Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui no SBT para ficar com você até as 10h30 nesta manhã de sábado com o programa Carro Bendez. Carro Bendez é um programa de venda de veículos. A gente atende todo o estado catarinense com as melhores lojas e ofertas incríveis para que você faça um grande negócio. Quer trocar de carro, comprar uma motocicleta ou quem sabe um caminhão? Então fica com a gente! Estamos começando o programa deste sábado aqui em Joinville, na Manchester, catarinense. Afinal de contas, eu estou nesta mega, nesta hiperloja que é Autos Semi Novos. Autos Semi Novos que atende todo o estado catarinense com as melhores ofertas. Jailson, bate o cheio! Este é o final de semana para quem quer trocar de carro aqui na tua loja. Bom dia! Bom dia, Fabinho! É isso aí! Quer um carro com qualidade, com parcelas que cabem no seu bolso? Vem para Autos Semi Novos! Vem para Autos Semi Novos! Aqui tem as melhores ofertas! Olha só a primeira! Eu tenho para você, aqui na Autos Semi Novos, este Ford Fox Sedan é o 2009. Ele é legalizado baixo, câmbio automático de R$ 33,900 por R$ 29,900. É R$ 4,000 de desconto! R$ 4,000 de desconto! Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Autos Semi Novos, que atende todo o estado catarinense. Não importa a parte do estado em que você está neste momento. Mande mensagem agora para a Autos Semi Novos, porque a Autos Semi Novos envia para você o veículo. Mais uma super oferta! HB20, este é um Comfort 1.0, ele é completão 2013 por R$ 34,900 apenas. R$ 34,900, o preço dele de mercado é bem diferente. Aqui na Autos Semi Novos é muito mais barato, porque a Autos Semi Novos compra em grande quantidade. Por isso consegue oferecer a você a melhor qualidade no veículo com menor preço. Mais uma super oferta, Citroën C4, este é um hatch 2.0, câmbio automático. É um 2011, está maravilhoso! Bem calçado de pneus de R$ 29,900 por R$ 26,900. R$ 26,900 é R$ 3,000 de desconto! Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. É Autos Semi Novos de Joinville, Manchester, Catarinense, atendendo todo o estado. Mais uma super oferta, S10. Esta é uma LS Flex 2015. Único dono, apenas 36 mil quilômetros rodados. Está muito bem calçada de pneus. Preço dela de mercado é R$ 62,000. Aqui na Autos Semi Novos está por R$ 58,900. R$ 58,900 é preço abaixo da tabela de mercado para que você venha para a Autos Semi Novos, que está de portas abertas neste sábado e também amanhã domingo. Loja aberta neste final de semana. Autos Semi Novos para atender você. Gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, para este WhatsApp. Pois a equipe de vendas da Autos Semi Novos vai fazer para você a melhor negociação. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Renault Sandero Step Away. Este é um ponto 6, é um 2014 de R$ 34,900. Está por R$ 31,900, Railson. É R$ 3,000 abaixo do preço de mercado. E aqui hoje a loja está aberta, amanhã também aberta. É só mandar mensagem para o WhatsApp que a equipe vai atender e fazer o melhor negócio. É isso aí, Fabinho. Final de semana, loja aberta até as 18 horas para atender e fazer a melhor negociação para você, amigo cliente. E temos mais ofertas além dessas, tá? Nosso estoque está repleto de veículos para você, amigo. Vem para a Autos Semi Novos. Quer trocar de carro? Quer a melhor negociação? Então, vem para cá!